Tá gravando? Fala, beleza galera aí do Face? Galera! Televisão, ventilador, moto, carro, alguns tem... Eu não tenho isso aí, eu só tenho televisão, ventilador, bicicleta... E muita gente fala que tem muitas coisas, né? Tem muita gente que diz que tem muitas coisas... Como um carro, moto e tal, isso, aquilo outro... E vão dormir, dormem num quarto mais ou menos igual esse meu... Mas aí eu vou mostrar agora pra vocês... Um desabafo de um artista, porque muitas das vezes o pessoal não valoriza os artistas... Acho que eles não trabalham, não sofrem... Então, às vezes o artista tá lá querendo vender suas obras de arte, seus quadros... Ninguém compra, ninguém valoriza, todo mundo é mão de vaca, mão fechada... Porque não quer comprar, a miseralidade... Mas eu vou mostrar agora pra vocês uma coisa que eu tenho quando eu vou dormir... Toda vez quando eu vou dormir, galera... Eu me deito aqui na minha cama... Viro a cabeça e olho e vejo isso aí, ó... Ó como é bonita as cores... De vários, assim, espalhado, ó... Eu acho que uma visão dessa na hora de dormir, não é todo mundo que tem não, sabe? Mas muitos não tem porque não querem... Não querem comprar, não querem valorizar, não querem pagar o artista... Mas ó só como é bonito... Olha a diferença que é você se deitar olhando para a esteja... Ou para uma parede, se ser rebocado, ou uma parede normal... E agora a diferença quando você se deita para uma coleção de quadros, assim, ó... Ó como é bonito... Você dorme todo dia à noite, você dorme de cabeça tranquila... Com uma felicidade imensa... Mesmo sem você ter algum no bolso... Sem ter um trocado, uma moeda, nada, liso... Mas ó como você relaxa... Ó aí... Ó como é bonita as cores... Contrasteando uma parede imensa dessa... Então, galera... Isso aí é uma coisa que qualquer pessoa pode ter... Basta... Abrir mais... A mão... Ser menos miserável... Separar um dinheirinho... E se quiser pode até estar comprando os quadros... Estou dizendo para comprar os meus não... Mas eu garanto que tem muitos artistas também que pintam... E querem vender os quadros... Mas as pessoas não compram porque acham que é só um quadro... Realmente só um ou dois é feio... Mas quando você faz uma coleção, ó como é bonito... Ó aí... Ó como vale a pena você botar assim no seu quarto... Onde você vai dormir... Ou na sala... Um local de ambiente que você olha muito... Costuma olhar e não tem nada... Aí quando você compra e coloca, ó como fica legal... Então valeu, galera... Um bom 2019 a todos... E vamos aí focar aí nos nossos trabalhos... Até porque aqui eu estou com mais um também... Pintando mais um... Aqui já tem mais outro do Woody... Mais outro aqui do Goku... O quadro aqui é o que não falta, galera... Valeu, obrigado a todos aí... Tamo junto... Sobrar o Ceará, Nordeste... Brasil... E vamos suportar uns aos outros... Mas não pisar em ninguém... Nem humilhar ninguém... Valeu...